Senhor presidente, senhores deputados que compõem a mesa, senhoras e senhores parlamentares, senhores da galeria, obrigada pela presença de vocês, sempre aqui acompanhando o nosso trabalho, levando o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos aqui, e com certeza, quando vocês assistem, sempre existe o comentário de que nós realmente trabalhamos aqui pelo povo do nosso Estado. Obrigada. A imprensa, senhores e senhoras da imprensa, internautas, funcionários desta casa. Hoje eu dei entrada aqui, senhores deputados e deputadas, a um projeto de lei que institui o Dia da Mulher Empreendedora Maranhense. Fiz isto porque recebi, na semana passada, a visita da presidente da Associação das Mulheres Empreendedoras do Maranhão, com uma sigla muito sugestiva, que é AME o Maranhão. e esta associação busca inspirar, fomentar, passar informações, unindo forças para motivar mais e mais o empreendedorismo em nosso Estado, mas é particularmente o empreendedorismo feminino. E eu gostaria de pedir a esta mesa diretora, a esta casa, que votemos este projeto em regime de urgência, até para que a gente possa estar homenageando, neste mês de março, a mulher maranhense. Porque este projeto vai valorizar, e muito, deputado Demetério, a mulher maranhense. São pequenas empreendedoras, das menores às maiores. E, num país que a gente vive essa dificuldade de emprego, a nossa situação econômica ainda é preocupante, muito preocupante. Espere em Deus que melhore. Já está dando sinais de que vai melhorar. E é isso que nós queremos. Porque melhorando a situação econômica do nosso país, melhora tudo. não só para as mulheres, mas para os homens e em todos os sentidos. E essa associação, que visa fomentar o empreendedorismo feminino, faz com que a mulher, desde aquela que tem, quem sabe, uma quebradeira de coco, que tem uma associação, a mulher cabeleireira, que tem um pequeno salão, e assim outras e outras funções, que esta associação pode estar ajudando, dando ideias. Elas se reúnem, senhores e senhoras, deputados e deputadas, uma vez por semana, todas as quartas-feiras, e lá essas mulheres falam das suas experiências, de como elas começaram, de como elas cresceram, passando essas informações para aquelas outras, que querem montar um negócio, um pequeno negócio. E é de pequeno que vai se tornando grande. E essas mulheres, que são donas de casa, mãe, esposa, cozinheira, lavadeira, que faz todos os serviços domésticos da sua casa, ainda têm essa possibilidade, essa oportunidade, de montar um pequeno negócio para ajudar no sustento da sua família. Eu achei muito importante, e vendo a alegria com que essas mulheres se encontram, falando dos seus empreendimentos, vendo crescer cada dia mais. E é muito importante para a mulher, no momento que ela pode contribuir, de alguma forma, para a manutenção da sua família. E, por esta razão, eu peço a esta casa, mais uma vez, para que essas mulheres sejam homenageadas, neste mês de março, que este projeto de lei se torne lei ainda este mês. Eu acho que é uma homenagem singela a essas mulheres empreendedoras. Obrigada, presidente.